Olá, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Vou iniciar um vídeo pra vocês bem legal, tá? Sobre a minha reeducação alimentar, o que eu fiz pra poder perder meus 11 quilos. Espero que vocês gostem. Se você gostar, deixa o seu like, que é muito importante. Se inscreve no canal, que é mais importante ainda. Um beijo e bora pro vídeo! Gente, agora deve ser umas 6h e pouquinho da manhã. Eu estou me arrumando pra ir pra academia. Antes de ir pra academia, eu sempre tomo algumas coisinhas. Esse bichinho aqui, que ele é o termoflame, que no caso é um termogênico. O termogênico, ele te ajuda na perda de peso, ele te ajuda a queimar mais calorias. Toma glutamina, que todo mundo tem mais no corpo, né? Só que eu estou tomando mais um pouquinho. E falta minha creatina, que eu comprei, mas ainda não chegou, tá bom? Eu vou tomar. E quando eu vou pra academia, eu vou pra academia em jejum. Não como nada. Eu me sinto muito enjoada quando eu compro alguma coisa. Então, vai ser basicamente isso. Vou tomar meus trequinhos aqui e vou pra academia malhar. E ó, a glutamina não tem... não tem... errada. Você pega só um scoopzinho desse aqui, assim, bota e mistura. Aí eu boto... eita, eu boto um dedinho de água, um dedinho de água e um termogênico. Você pode tomar dois, mas um só também faz efeito. Eu boto um botão? Eu boto um padrão. Eu boto um padrão. Eu boto um tried choice, mas você quiser ser meu amigo. In a place to hide, ain't no one to run to Here we go, here we go again Call my bluff, I'ma be here till the end I'm the one you ride, I'm the one you ride to If you don't wanna change In a place to hide, ain't no one to run to If you don't wanna change I can't help you out I can't help you out I can't help you out Gente, cheguei da academia, tomei um banhozinho, agora tô fazendo aqui um café da manhã E gente, uma dica também que é bom pra você seguir É você sempre ter frutos Se você tiver, exemplo, se você for no mercado comprar um monte de biscoito Quando te der uma fome, você vai olhar aquele biscoito e você vai estar com vontade de comer Então automaticamente o que você tem que fazer? Compre umas frutinhas, deixa já certinho Tá com fome? Come uma fruta Tá com fome e sabe que você já acabou de comer? Toma água Entendeu? Essa é a motivação Fiz no café da manhã aqui, tá quase queimando E eu vou mostrar pra vocês o que eu vou tomar de café hoje Pro café da manhã, eu vou comer uma banana da terra e ovo Pra mim já me sacia, meio dia eu saio pro meu almoço Ó, tô me tomando um cafezinho Meio dia eu saio pro meu almoço e já tô saciada até meio dia, tá? Comendo apenas isso aqui Cheguei do almoço, quer dizer, cheguei pro almoço Meu almoço vai ser uma coisinha bem tranquilinha, tá? Vai ser o básico, arroz, feijão e um frango, um filézinho de frango frito É... e o que? Ah, é... eu ia comprar também uma alface, tomate, aceita, aceita, que eu não consegui Eu trabalho do lado de um sacolão E eu não consegui ir lá, eu só queria vir pra minha casa Tava estressada aí também Enfim, não consegui Mas de noite eu vejo se eu consigo comprar umas verdurinhas E... pra poder fazer uma jantinha melhor, né? Ó, o almoço vai ser esse aqui Vai ser um feijãozinho branco com um almoço pra cima de carne seca Eu sei que não é tão certo não, mas enfim, né? Frango e arroz, bem simplesinho Gente, já acabei de almoçar Tem uma coisinha que eu faço que é um hábito meu Que eu... particularmente não é tão certo Mas eu faço assim mesmo porque eu não consigo parar Mas é isso, eu botei só um pouquinho de café Ó, não sei se vocês conseguem ver Botei só um pouquinho de café E... e é com açúcar Eu consigo tomar mais café sem açúcar Enfim, me julguem, tá? Mas é uma coisa que eu preciso melhorar Mas eu vou falar uma coisa pra vocês que é também uma dica bem importante Eu, particularmente, na minha cabeça, eu acho que é assim Se você se priva muito de comer e fazer aquilo que você quer Automaticamente, quando você for comer ou fazer Você vai querer em excesso Então, tipo assim, eu não me privo de tomar um cafezinho Botei pra ser lá no meu serviço, todo dia eu tomo café Mas... hoje eu já peguei, já me dei uma controlada Não tomei café Cheguei, não tomei café nenhum, tá? Tomei só o cafezinho que eu tomei em casa Tô almoçando agora E... Particularmente peguei Tô tomando aqui agora também um pouquinho de café Que é uns dois dedinhos de café Não estou me privando de nada, entendeu? Tô forrando o meu estômago Porque como eu fico no serviço até as sete e meia Eu sei que não... talvez não tenha a próxima refeição Então, tô tentando já dar aquela forradinha no estômago Pra poder não ficar com fome lá, tá bom? Porque eu trabalho perto de um hortifruti Mas também trabalho perto de uma casa do biscoito Uma casa de doces Então, automaticamente, quando eu estou com fome Eu vou em um, eu vou em outro Mas é mais fácil ir na casa do doce Comprar um doce Do que comprar uma banana Uma fruta ou algo do tipo Então, já vou logo me preparar Vou levar também uma... Uma laranjinha que já descasquei E vou levar também uma banana Pra poder eu estar tomando meu café da tarde Que vai ser esse Mas quando chegar na hora lá eu mostro pra vocês Gente, pro café da tarde eu fiz uma mini salada de fruta Tinha manga, banana e mamão E isso aí é um pouquinho de chia Eu gosto de comer chia Porque chia ajuda no intestino Então eu achei que facilitou bastante Aí eu vou comer um pouquinho E depois eu vou pra casa E mostro pra vocês a minha janta Vou finalizar o vídeo agora pra vocês Tô bem acabadinha Cheguei do serviço Comi um negocinho Vou mostrar pra vocês Se eu não conseguir botar o vídeo aqui do lado Eu vou botar a foto Pra vocês verem minha janta Foi bem simples Mas foi o que eu consegui fazer E esse foi o vídeo, gente Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Se você identificou Se quiser saber um pouco mais sobre a minha rotina Tá? Se inscreve aqui no canal Comenta aí Pra eu ficar sabendo que vocês gostam de ver Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau